Olá, eu sou o João e no vídeo de hoje eu vou fazer o replante do meu Philodendron Paraíso Verde que é essa planta linda, maravilhosa, que está entrando super em alta aqui no Brasil junto com você nesse vídeo, então vem comigo acompanhar esse replante não esqueça de curtir o vídeo, se você ainda não é inscrito ou inscrito também convido a se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das novas novidades que eu postar por aqui e agora então vem comigo acompanhar esse replante eu já apresentei o Philodendron Paraíso Verde para vocês em um vídeo individual aqui no canal quando eu recebi essa planta da floricultura Nosso Planeta Flora e para você que quer assistir esse vídeo que ainda não assistiu eu vou deixar ele para você na tela final do vídeo aqui para que você assista assim que terminar esse vídeo aqui do replante então é uma planta que é caracterizada por ser um Philodendron não tem essas folhagens alongadas, tropicais o meu ainda é jovem, essas folhas podem ficar até bem maiores inclusive e as principais características é que é uma planta variegada por isso que ela é tão desejada e chama bastante atenção porque ela tem essas folhas com algumas mesclas que realmente fazem um contraste muito bonito de verdes e algumas folhas tem estampas e até mesmo uma coloração mais diferenciada das outras algumas folhas são mais esverdeadas e isso realmente é uma das características mais interessantes de se ter uma planta variegada as folhas são sempre diferenciadas então olha só, quando eu recebi o meu Paraíso Verde ele veio nesse pote e como é um Philodendron é normal que ele tenha essas raízes aqui expostas saindo para fora do vaso porque é uma característica de uma planta epífita ou hemepífita que cresce entrelaçando essas raízes em outras árvores, em troncos quando essa planta é presente na natureza, no seu habitat natural e agora eu percebi, eu venho suspeitando que ele merece um vaso maior porque realmente já cresceu bastante, ele está ficando mais pesado, até querendo tombar e eu também percebi algumas raízes saindo pelo fundo do vaso então acho que está na hora de um vaso maior ah, e lembrando que para você que quer um belo Philodendron Paraíso Verde como esse eu estou deixando para você os endereços das redes sociais da Floricultura Nossa Planeta Flora que me enviou essa planta maravilhosa aqui na descrição desse vídeo tanto no Instagram para você segui-los nas redes sociais e também o contato direto do WhatsApp para você entrar em contato com eles ver as melhores formas de envio para a sua cidade a disponibilidade da planta então está tudo aí para você que quer entrar em contato com eles e agora então vem comigo acompanhar esse replante bom, para começar, eu havia pensado inicialmente em replantar essa planta aqui com um tutor inclusive dos tutores que eu ensino em um vídeo meu aqui do YouTube devido ao tamanho desse Philodendron, ao crescimento bastante acelerado dele eu tenho percebido um crescimento bem satisfatório e as folhas estão grandes, elas podem crescer mais mas já é bastante desenvolvido ele também tem um caule com uma boa espessura então é uma planta que tem um certo peso também ela tem uma necessidade de um suporte para permanecer em pé e nesse sentido eu pensei em fazer um tutor para ela para esse Philodendron inclusive dos tutores que eu ensino em um vídeo meu aqui do canal um vídeo mais antigo que é um tutor que é bem fácil, bastante acessível e que a gente usa materiais que muitas vezes nós temos na nossa casa que é basicamente um cabo de vassoura ou um cano de PVC do tamanho que a gente queira e também barbante, que a gente enrola o barbante nesse material e faz esse tutor mas como eu tenho um pedaço de cano de PVC muito pequeno preferi não fazer dessa vez mas eu quero replantar o Philodendron então eu vou replantar e mais depois, mais adiante, faço o tutor para utilizar no apoio dessa planta porque é bastante interessante já que ela vai gerando essas raízes aqui que se tiver realmente um tutor elas vão se entrelaçando nesse suporte e a planta vai crescendo dessa maneira então eu decidi replantar sem o tutor mesmo por enquanto mas depois eu vou fazer o tutor também para fazer o plantio então vou utilizar um vaso de planta comum de plástico esse aqui é um pote que tem 22 cm de diâmetro então é um tamanho bom já é bem maior do que o tamanho do vaso que ele está atualmente então já é satisfatório é um vaso com muitos furos importante que tenha furos porque a planta precisa de um bom escoamento de água a água precisa entrar e sair vou fazer então uma camada de drenagem com argila expandida que é a argila expandida que eu estou usando mas quem não tem argila expandida pode usar isopor tanto de caixas de diversos objetos ou isopor de bandejas de alimentos que vêm do supermercado pode usar inclusive pedras vai do seu gosto, o que você tiver e aí você usa o que tem à sua disposição em seguida após então essa camada de argila expandida que não precisa ser muito alta pode ser apenas um ou dois dedos já está bom a gente coloca um tecido aqui eu estou usando um tecido de algodão que inclusive era de pano de chão mas você pode usar outros tipos de tecido que funcionam muito bem até mesmo uma folha de papel ou de jornal porque a intenção aqui é fazer uma camada após essa argila expandida para a gente vir com o substrato em seguida e para ele realmente não descer e entrar em contato com essas pedras então agora a gente vem com o substrato seguinte, substrato que eu vou usar aqui é um substrato pronto é uma fórmula já comprada esse aqui eu gosto de substrato pronto como sempre falo porque ele tem uma granulação mais fininha ele é bastante aerado, bem soltinho tem granulações que realmente são desenvolvidas especialmente para plantas com raízes mais finas mais sensíveis ou plantas cultivadas em ambiente interno que precisam vale a pena a gente utilizar um substrato de mais qualidade esse aqui inclusive já é adubado ele é a base de casca de pinos tem também farinha de cinzas e também um pouco de cálcio então é um substrato já bastante bom que eu gosto muito de usar e vou colocando aqui fazendo uma cama nesse vaso para a gente continuar o plantio às vezes você pode usar outros tipos de substrato também eu falo que isso a gente vai muito do que tem caso você prefira não comprar você opte por não comprar um substrato mas eu indico usar um substrato mais aerado porque favorece bastante o crescimento das raízes da planta aqui nesse vaso estou usando também vou usar aqui nesse preparo do substrato vermiculita vermiculita para quem não conhece é um mineral é como se fosse uma areia é um material obtido através da extração de rochas e materiais de origem mineral mesmo ela não tem nutrientes ela é apenas um condicionador do solo então ela ajuda o solo a ficar mais poroso mais aerado a não se compactar e não virar um bloco porque filodendrons plantas tropicais araces essas plantas mais tropicais elas tem raízes mais finas até e que isso favorece muito o crescimento das raízes dessa planta e a gente já sabe que raízes mais saudáveis também é uma planta mais saudável e que cresce melhor fica mais vistosa e mais vigorosa então por isso já que eu tenho a vermiculita eu estou usando mas se você não tem não precisa tá tudo bem e faça o plantio da forma que for melhor para você então aqui eu coloco mais ou menos o substrato até um certo ponto que eu vejo que é necessário aqui vou retirar então a minha planta do vaso onde ela está para retirar eu dou umas leves apertadinhas aqui na lateral do vaso seguro a minha planta tombo e vou puxar ela está tão enraizada está sendo até um pouco difícil de sair então olha só gente realmente precisava de um vaso maior veja o sistema de raízes dessa planta ela já enraizou ao longo de todo o vaso está super saudável olha que coisa maravilhosa a gente dá uma alegria então é isso agora a gente simplesmente pega essa planta e coloca aqui nesse novo vaso deixa eu virar aqui para vocês conseguirem me acompanhar melhor e aqui então eu posso até deixar um espaço aqui na lateral para depois eu colocar o meu tutor então posso deixar também ou posso tentar colocar a planta mais tombadinha para ela ficar com esse caule aqui mais reto de preferência mais ereto para favorecer também a manutenção da planta então eu coloquei após colocar a planta eu simplesmente completo aqui nas laterais com o substrato e aí vai colocando até completar agora eu dou uma batidinha aqui nas laterais do vaso porque aí o substrato vai se acomodando vai se organizando aqui na planta sem apertar não há necessidade de apertar o substrato porque inclusive é bom que ele fique bem solto inclusive essa fórmula dessa terra que ela é preparada ela é produzida para ter essa granulação bem mais porosa mais aerada mais fértil mesmo então a gente não precisa apertar porque é bom que ele fique bastante solto que na verdade isso contribui para a respiração das raízes para a manutenção da planta aqui dentro então basicamente agora eu já estou completando o vaso com o substrato dá uma leve apertadinha na muda e vou colocar um pouco mais até em cima porque quando eu regar provavelmente o substrato ele tende a ceder um pouco então a gente coloca até um pouco mais acima porque com a rega ele cede ele desce mais um pouquinho então por isso que a gente enche assim um pouco mais claro que agora se eu quiser eu posso aqui na minha planta colocar um tutor um palito que seja para estar auxiliando aqui nessa sustentação dela e é isso que eu vou fazer deixa eu pegar um tutor ali para mostrar para vocês como que eu vou colocar então para colocar o tutor aqui na verdade não é um tutor preparado uma coisa bem elaborada mas é algo bem simples apenas para ajudar na fixação dessa planta aqui para ela já ir se acostumando a ter um apoio para se fixar pelo menos e aí o que eu usei aqui é uma vareta de bambu é um material tratado é daquelas varetas que vem em orquídeas sabe quando a gente compra as orquídeas algumas vêm com essa vareta de madeira outras vêm com arames produzidos arames de ferro mesmo mas algumas vêm com de madeira então eu guardo sempre para utilizar em outras plantas e aqui eu vou simplesmente amarrar com o arame que também veio em orquídea que aí a gente já a planta já fica fixada bem segura aqui e ela já pode ela já tem pelo menos um ponto de apoio para ficar pelo menos firme não que seja um dos melhores tutores que ela vai poder desenvolver as raízes que não vai realmente porque aqui é muito fino mas aqui a minha ideia é simplesmente um ponto de apoio por enquanto até eu fabricar o meu próprio tutor para estar utilizando nessa planta e já serve muito bem agora seria simplesmente regar essa planta que está tudo certo e agora gente sim essa planta que vai continuar crescendo melhor de uma forma mais satisfatória já que ela está agora com mais disponibilidade de terra para gerar raízes e para crescer porque como vocês viram tinha bastante raiz aqui dentro era praticamente só raiz no vaso ainda bem e estava bem saudável então agora cuidar bem dessa plantinha para ela continuar se desenvolvendo então esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado de acompanhar o replante do filodendron paraíso verde para você que quer uma plantinha como essa os endereços da Floricultura Planeta Flora estão aqui na descrição para você entre em contato caso você queira e vou deixar também os dois vídeos que eu comentei tanto do tutor quanto da apresentação dessa planta aqui onde eu conto um pouco mais sobre as características gerais dela origem e tudo mais aqui na tela final então esse é o vídeo de hoje um abraço para você e até a próxima e até a próxima e aí Obrigado.